Sejam bem-vindos ao Lendas do Quiz, Vandinha vs Barbie, com 25 jogos e desafio para você se divertir. Jogo dos 7 erros. Perguntas e respostas. Acho emoji diferente. Qual é o certo? O que você prefere? Escolha seu presente. E o jogo do pause. Prepare-se para entrar no mundo mágico da Barbie e dos mistérios de Vandinha. Teste seus conhecimentos e divirta-se. Já deixe seu like e se inscreva caso não seja inscrito para não estar perdendo os jogos quiz do canal. Vandinha vs Barbie. Jogos e desafios quiz. Número 1. Escolha seu presente. O que você prefere? Presente da Vandinha ou presente da Barbie? E aí, qual presente você escolheu? Vandinha ou Barbie? Número 2. Quantos aulas Vandinha tem? Letra A, 15. Letra B, 16. Letra C, 17. Letra D, 18. Resposta correta. Letra B, 16. Número 3. E aí, conseguiu achar? Número 4. Jogo dos 7 erros. Acho os 7 erros de Barbie e Vandinha. Conseguiu achar os 7 erros? Número 5. Qual é a boca da Barbie? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Resposta correta. Letra D. Número 6. O que você prefere? Ser escritora ou ser cantora? Número 7. Jogo do Pause. Pause na Barbie princesa. Número 8. Ache a Vandinha diferente. E aí, conseguiu achar? Número 9. Escolha seu presente. O que você prefere? O presente da Vandinha ou o presente da Barbie? E aí, qual presente você gostou mais? Vandinha ou Barbie? Número 10. Qual desses personagens é do mundo de Barbie? Faritopia. Letra A, letra B, letra C ou letra D? Resposta correta. Letra B. Número 11. Acho emoji diferente. E aí, conseguiu achar? Número 12. Ache 7 erros de Barbie e suas irmãs. E aí, conseguiu achar o sete erros? Número 13. Qual é a boca de Vandinha? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Resposta correta. Letra C. Número 14. Com qual personagem você se identifica mais? Vandinha ou Barbie? Número 14. Número 15. Jogo do Pause. Pause na Vandinha antes que o tempo acabe. Número 16. Acho mãozinha diferente antes que o tempo acabe. E aí, conseguiu achar? Número 17. Acho 7 erros de Vandinha antes que o tempo acabe. E aí, conseguiu achar os 7 erros? Número 18. Quais são os olhos do Ken? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Resposta correta. Letra B. Número 19. O que você prefere? Ter Vandinha como amiga de classe ou ter a Barbie como professora? Número 20. De quem o Eugênio gosta? Letra A, Enid. Letra B, Vandinha. Letra C, Bianca. Letra D, Yoko. Resposta correta. Letra A, Enid. Número 21. Jogo do Pause. Pause na Barbie que você seria. Letra A, Enid. Letra A, Enid. Número 22. Acho o Emoji diferente. E aí, conseguiu achar? Número 23. Acho os 7 erros de barra de estrela do rock. E aí, conseguiu achar os 7 erros? Número 24. Escolha seu presente. O que você prefere? O presente da Vandinha ou o presente da Barbie? Qual você escolheu? Vandinha ou Barbie? Número 25. Qual é a boca de Enid? Letra A, Letra B, Letra C ou Letra D? Resposta correta. Letra C. Muito obrigado por sua presença. Se você gostou do vídeo, apoie o crescimento do canal. Curta e se inscreva. Deixe nos comentários quem você prefere. Vandinha ou Barbie? Obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Grande abraço e até o próximo vídeo.